Ouvir notícias de muito noite Batendo na minha porta E garfos, vacas Em cima da mesa aposta Pra que mensagens, telegramas Você chega, some Dinheiro, CPF Eu não me lembro, é do meu nome Não há mais festa Nem carnaval Acho que eu fui enganado Me diga as horas Eu vou embora Hoje eu estou tão atrasado Tô abafado, me dá licença Por favor saia da minha frente Eu tenho milpia, eu sou hipotenço E o meu pé ainda adormente Amsterdã e a Paris Eu acho que um dia eu vou Eu mudo o corte do meu cabelo Mas não adianta, eu não sei mais quem sou Não há mais festa Nem carnaval Acho que eu fui enganado Me diga as horas Eu vou embora Hoje eu estou tão atrasado Eu vou embora 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.